Dez anos depois o HB20 ganha o seu quarto visual, agora ele ficou mais esportivo, mais despojado, ganhou também mais tecnologia e mais segurança. É isso que eu vou mostrar para vocês agora aqui no motor1.com. Esse modelo anterior tinha um pouco de polêmica em relação ao visual, agora no novo HB20 ele traz uma dianteira mais moderna com linhas inspiradas em outros modelos da marca vendidos em outros mercados. Começo destacando a nova grade, agora dividida em dois elementos. Esse elemento superior aqui, mais fino, dividido por essa barra aqui do para-choque. Mas o que chama atenção mesmo é essa região aqui, uma grade maior também com vários elementos triangulares e esse detalhe triangular, geométrico, está presente aqui em toda a parte do para-choque. Você vê aqui que ele tem um ressalto aqui, uma linha diferente. E agora, outra novidade da linha 2023, todas as versões elas vêm com luz diurna, o DRL, para você não levar multa aí nas estradas. Ele também desce a seta para essa região aqui, então fica o conjunto óptico, o farol, independente nessa parte superior. Outra novidade aqui na frente é o capô, ele tem agora esses vincos aqui, também combinando aqui com toda essa geometria do para-choque. Aqui na lateral não tem nenhuma mudança no estilo, ele mantém basicamente, nem precisava mudar as mesmas linhas, os mesmos formatos do modelo anterior, mas como você pode notar, ele tem novas rodas de 16 polegadas, especialmente aqui nessa versão topo de linha, e são calçadas com pneus da Michelin, o modelo Primus 4, que ele oferece mais gripping, além de oferecer aí um nível de ruído bem mais baixo, um maior conforto acústico quando você está dirigindo em estradas, principalmente assim, de piso bem rugoso. A traseira do modelo anterior também tinha um pouco de polêmica, muitos falavam que a lanterna invertida parecia o símbolo da Nike invertido, mas agora a Hyundai buscou inspiração em outro modelo muito bem sucedido pelo mundo, que é o novo Tucson, ainda não vendido no Brasil, para essa nova configuração de lanterna. São duas peças que elas são interligadas por essa barra aqui, mas o detalhe é que elas só acendem até essa região aqui, então quando tem uma luz incidindo sobre essa peça, ela é reflexiva, então dá a sensação que acende, mas essa parte central aqui, ela não acende. E como você pode notar também, como ela ficou mais fina, a Hyundai teve que mexer um pouco aqui na sua composição e trouxe as setas para essa região aqui, junto com a luz de ré. Então, setas aqui na parte inferior do para-choque, lanterna em LED aqui na parte superior. Falando do para-choque, ele é um pouco diferente também e tem esse acabamento aqui, também com alguns elementos triangulares aqui na parte inferior, além desse detalhe aqui na lateral. No restante, é basicamente o mesmo carro, mantém aqui o X da coluna C, então você tem aquela sensação de teto flutuante e combinando assim com todo o visual. Quando a gente viu as primeiras imagens daquele flagra e também das imagens oficiais, confesso que achei um pouco estranho, diferente, esquisito essa traseira, mas aqui ao vivo, tanto nessa cor como na prata, na cor azul, que também ficou bem legal, parece que a Hyundai acertou. Passa a sensação de ser um carro mais sofisticado, mais imponente e assim como as mudanças ali na parte dianteira, a parte de traseira ele acabou aumentando um pouco, está 75 milímetros maior no comprimento total em relação ao modelo anterior. Com essa nova configuração, o acionamento aqui para abertura elétrico está aqui embaixo, dessa nova lanterna fake. Porta-malas é o mesmo, não teve alteração de entre-eixos, então mantém a mesma capacidade. O que eu achei legal é que ele mantém esse visual limpo, sem a fechadura, sem aquele buraquinho aqui, então ficou bem clean e como eu disse, ao vivo ficou bem moderno, impacta bem quando você dá essa olhada, essa visão na traseira do novo HB20. Em relação às dimensões, ele cresceu 75 milímetros, mas o entre-eixos continua o mesmo, e significa que o espaço para os ocupantes dianteiros e traseiros permanecem sem alterações. Aqui é o volante, ele mantém as mesmas características que a gente já conhece do HB20, é um carro urbano com uma suspensão bem acertada, mais para o conforto, a gente conhece as ruas brasileiras cheias de buracos e tal, valetas, então você tem um carro com muito, mais voltado para o conforto. A gente está na pista aqui, mas a proposta nem é acelerar, é conhecer as novidades. Não muda nada em conjunto mecânico, mantém o mesmo motor 1.0 aspirado, motor 1.0 turbo, que a gente já conhece, mas ele ganha mais segurança. Aqui ele traz agora o assistente de permanência em faixa e de centralização de faixa, ele também ganha os alertas de ponto cego, e esse alerta de ponto cego, ele também tem uma outra função, que é avisar o motorista quando ele vai abrir a porta, e se tiver algum carro vindo, passando, que ofereça algum perigo, ele vai alertar para você não abrir. Outro ponto também, que é novidade aqui no HB20, é o alerta de ponto cego cruzado. Então você está dando ré, saindo de uma vaga, se vem um carro, ele vai alertar e vai ativar o freio. O único ponto que eu achei que faltou aqui no HB20, nessa nova versão, é a inclusão do piloto automático adaptativo. Ele tem o piloto automático, ele tem limitador de velocidade, mas ele não tem o sistema que lê o carro da frente e mantém a mesma velocidade acelerando ou freando. No geral, evoluiu bastante, agora outro ponto, em relação à segurança, ele passa a vir com seis airbags em todas as versões. Tem também o controle de tração e o controle de estabilidade de série, assistente de partida em rampa. Ainda aqui no interior, o que ele traz de novidade? Os bancos são novos, agora tem um novo acabamento que mistura couro e material em tecido, sempre na cor escura, não tem mais nenhuma versão em tom cinza. A central multimídia continua sendo de 8 polegadas, mas agora ela traz o Apple CarPlay e o Android Auto integrados com conectividade sem fio para os dois. Tanto para o Apple quanto para o sistema do Google, agora sem fio. Nessa versão topo de linha aqui, ele também traz três portas USB, sendo uma do tipo antigo, aquela USB tradicional, e duas novas do tipo C. Uma aqui no console, outra no banco traseiro. Mas a grande novidade do interior aqui do novo HB20, a gente está falando da versão topo de linha, é o novo painel de instrumentos digital. Esse painel, ele tem aqui uma configuração de iluminação que mostra uma variação conforme você acelera, ou ainda, ele informa quando identifica alerta de ponto cego, ele pisca aqui na tela, e aqueles alertas que eu falei, o alerta de quando você vai abrir a porta, ou o tráfego cruzado, ele também dá um indicativo aqui no painel. E agora a gente vai entrar aqui em umas curvinhas aqui para mostrar para vocês o sistema de permanência em faixa e de centralização, que ele ativa bem o volante, dependendo da velocidade, uma velocidade mais urbana, ele consegue até fazer curvas. ativando aqui, pronto, ligo, cruise control, você tem aqui, com exceção do ACC, você tem um carro que corrige sozinho aqui o volante, ele mantém aquele alerta, né, se você ficar muito tempo sem colocar a mão, mas olha só, num carro desse segmento, você já tem esse tipo de tecnologia, tecnologia é um grande diferencial em relação aos concorrentes. E ele não corrige pouco não, ele corrige bem, viu? Eu gosto desse sistema porque, mesmo que ele não seja para a condução autônoma, né, para ele conduzir sozinho, ele acaba te auxiliando quando você está naqueles momentos de muita serra, óbvio, com uma pista boa, né, com uma boa leitura de faixa, mas olha só, ele mantém muito bem a centralização aqui, dá o alerta aqui, mantém as mãos no volante, mas ó, só para mostrar para vocês a correção, o nível de correção que ele faz. Viu? A faixa, ele começa a centralizar e manter o carro aqui bem no centro da pista, e se por acaso sair, a correção ele consegue fazer tranquilamente aqui. Eu achei bem interessante, né, o nível de correção que ele faz, então você tem aí mais segurança. Lembrando, né, ele mantém, o HB20 foi o primeiro carro desse segmento a oferecer o assistente autônomo de frenagem, ele evoluiu aqui e agora ele é capaz de identificar, né, novos radares aqui, ele tem, está mais sensível, ele consegue frear até mesmo quando ele identifica um ciclista à frente. Então, mais segurança, seis airbags, controle de tração e estabilidade, é um carro muito completo. Pelo visual ele agrada bastante, como eu falei, é diferente você ver o carro ao vivo, ver pelas fotos, o visual ficou muito mais harmônico do que eu imaginava e com inspiração de modelos como o Tucson, ainda não vendido no Brasil, principalmente na parte traseira. A partir da linha 2023, a Hyundai atualizou o nome das versões, seguindo a linha Creta. Todas as versões são equipadas com direção elétrica progressiva e seis airbags, frontal, lateral e de cortina, controle de estabilidade de tração, assistente de partida em rampa e computador de bordo, luzes de rodagem diurna e lanternas traseiras em LED. A versão de entrada continua sendo a Sense 1.0 manual, que ganha os faróis de luz diurna, painel de instrumentos com novo grafismo e tela TFT de 3,5 polegadas, piloto automático e limitador de velocidade. Por fora, o estilo é o mesmo, mas a grade frontal é na cor preto fosco, a seta lateral está nos paralamas, os faróis têm máscara negra e são mais simples com refletor e o DRL não é em LED. Maçanetas e retrovisores não têm pintura. Por dentro, os bancos são de tecido preto, o rádio tem Bluetooth e dois alto-falantes e apenas os vidros dianteiros são elétricos. A segunda versão é a Comfort 1.0 manual. Mudam as rodas ainda de aço com calotas, mas agora com 15 polegadas. Os retrovisores e maçanetas passam a ser pintados e a seta lateral integrada no retrovisor. Passa a ter alarme, vidros dianteiros e traseiros elétricos, chave canivete e a central multimídia Blue Media com tela de 8 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto, ambos sem fio, uma porta USB tipo A e uma tipo C, além de quatro alto-falantes. Terceira configuração é a Limited 1.0 manual que traz rodas de liga leve com aro de 15 polegadas e acabamento diamantado, câmera de ré, todos os vidros têm função One Touch com fechamento pela chave, volante com regulagem de altura e profundidade, acendimento automático dos faróis, sensor de estacionamento traseiro e a conectividade Blue Link. As versões equipadas com motor 1.0 turbo começam na Comfort, um câmbio manual ou automático de seis marchas. Traz os quatro vidros com função One Touch e antena tipo barbatana como itens extras. Novidade é a versão Platinum 1.0 turbo automática. Tem todos os itens da versão Limited e acrescenta chave presencial partida do motor por botão, partida remota pela chave, painel de instrumentos digital colorido Supervision Cluster com tela TFT LCD de 4.2 polegadas, retrovisores com rebatimento elétrico e entrada USB tipo C atrás do console para o banco traseiro. Mas o creme de la creme está na versão Platinum Plus 1.0 turbo automática, que adiciona as borboletas no volante, iluminação nos para-sóis no porta-luvas e no porta-malas, banco traseiro bipartido 60-40, sistema Stop & Go, carregador sem fio para smartphone, painel de instrumentos digital colorido Supervision Cluster com tela TFT LCD de 4.2 polegadas, sistema de alerta e frenagem autônomo, assistência de permanência e centralização em faixa, assistente de tráfego cruzado traseiro, detector de fadiga, farol alto adaptativo e alerta de saída segura. E aí, o que você achou do novo HB20? Gostou do visual? Gostou do estilo? O que achou dessa dianteira e da traseira? Como você sabe, a sua opinião é sempre muito importante e a gente quer ouvir, deixe seu comentário aqui. Se ainda não é inscrito no canal, já peço, se inscreva agora e se gostou do vídeo, deixa seu like. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho